Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e eu vou falar um pouquinho sobre Marina, do Zafon, mas vai ser de um jeito diferente. Bom, parei aqui pra falar um pouquinho sobre Marina e Marina foi o primeiro contato que eu tive com o Zafon e foi algo simplesmente encantador. Primeiro porque a gente teve uma live de 12 horas pra ler o livro inteiro e foi uma experiência ainda mais incrível. Se você não tá sabendo, tá rolando várias lives lá na Twitch. Eu vou deixar todas as informações aqui no box de inscrição pra você. E foi uma experiência única, assim. Primeiro pela tradução que o livro tem. Eu não vou colocar todo o mérito que eu tive na experiência de leitura apenas no autor, porque não seria justo, mas também a tradução foi incrível, foi simplesmente incrível e fez com que eu tivesse uma experiência ainda mais maravilhosa. Porque eu não sei ler em espanhol, talvez espanhol seja bem parecido com o que a gente tem, ou fácil, ou fácil de entender, mas eu não entendo espanhol, eu não tenho uma facilidade de ler em espanhol e eu acabei lendo em português. E essa experiência foi muito bacana, porque a gente acaba percebendo que não é apenas como o autor escreve, mas como a obra inteira foi traduzida. É uma trajetória muito incrível que a gente tem, a partir do momento que o Oscar encontra a Marina. Então a gente tem um mistério a partir daquele ponto. Ele acaba roubando um relógio da casa dela, ele não sabe o motivo de ter roubado aquele relógio, e ele acaba sendo obrigado a devolver aquele relógio. E, gente, a história desse relógio é a coisa mais incrível. E se você assistiu a live, eu chorei muito, muito com esse relógio. E em vários momentos eu chorei, na verdade, porque a gente acaba sendo envolvido por uma história que ela é construída pouco a pouco, especialmente o relacionamento da Marina e do Oscar. A gente vê ali uma paixonite, mas uma paixonite muito incrível e muito bem descrita também. Até porque a forma que o Zafon fala sobre os sentimentos é algo que vai muito além. Ele não fala que a pessoa está flutuando, ele fala que ela está ali se sentindo a um palmo do chão. E isso foi simplesmente incrível de conhecer. E agora eu quero ler todos os livros do Zafon. Como é que faz? Uma outra coisa muito bacana sobre Marina é que a história toda se passa em Barcelona. E agora eu entendo por que as pessoas, depois de lerem esse livro, elas ficam fascinadas e querem visitar Barcelona. Porque a forma como o Zafon acaba descrevendo tudo, as ruas, os monumentos... Tô ficando sem ar. Tô meio velha. A forma como ele faz isso traz ainda mais encanto para a história. A história se passa em 1980. E ao longo da história, a gente percebe que o Zafon acaba inserindo várias questões políticas. Várias questões para a gente pensar. Mas como eu disse, ele faz isso de uma forma completamente diferente. Ele não fala, ah, a gente tinha esse problema. Ele fala, ah, a gente... Muitas pessoas enfrentaram isso. Por que aconteceu isso e isso. Então é muito interessante ver como ele coloca essas pautas políticas ao longo da história. E ainda assim, com a escrita dele, e como eu disse também, a tradução colaborou muito para que a história fosse tão encantadora quanto ela é. Outra questão muito interessante é que o mistério dessa história, ele acontece ali por volta de 1940. E é algo completamente diferente, que eu não esperava que o autor fosse inserir na história, mas ele insere de uma forma incrível, sabe? E é interessante você acompanhar e querer entender por que ele inseriu esse mistério, por que ele abordou aquela história daquela forma e como ele conclui esse livro. É assim, me fez chorar, me fez me apaixonar pelos personagens. Ele constrói tudo de uma forma ímpar, de uma forma sem igual. Eu estou apaixonada por Zafon. É isso. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários se você já leu Marina, se você já leu algum livro do Zafon. Se você gostou, se você não gostou. Eu sei que tem muita gente que não gosta também. Conta aqui nos comentários a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo. E tchau, tchau. Tchau.